Eu espero que depois dessa visita aqui, a gente construa uma nova relação etiópica. O que é isso? O que é isso? Vai ter o pé de café. Isso é compreendido. Sim. Ok. Vamos ver ao vivo. E um sítio em Belém. Sim. A gente brinda aqui. Faz a moagem aí. A mão. Essa é uma tradição que a gente tem. E depois do avô, a gente vai te voltar. E depois do avô, a gente vai te voltar. E depois do avô, a gente vai ter esse café? Claro. No A.U. Summit, nós estamos juntos. Vamos estar juntos.